Entrevista coletiva com o técnico Pintado, antes da partida entre Juventude e Havaí, nesta terça-feira, no estádio Alfredo Giacone, mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Professor, primeira pergunta de Bruno Caldarte, da Rádio Caxias. Sem Wagner e João Paulo, como você vai montar o meio de campo do Juventude? E o que o time perde sem esses jogadores? A qualidade do João, a qualidade do Wagner, são jogadores que têm elevado bastante o nível técnico da equipe. A experiência também dos dois tem ajudado a equipe a ter um bom desempenho. O que muda e pode ser um fator positivo é ter um meio campo mais forte defensivamente. E isso é uma zona importante do jogo, que a gente vai tentar lutar bastante para superar as dificuldades. Claro que nós temos outras características de alguns jogadores que podem ser importantes nesse momento que a gente mais precisa. Pergunta do Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcoin. Qual a condição de jogo do zagueiro Wellington e quanto a equipe perde com a sua ausência? Bom, o Wellington vem mantendo uma regularidade, né? Uma dupla que casou bem com o Nery, dois jogadores de experiência. A nossa construção de jogo com o Tom é muito bom, é muito boa. Claro que nós gostaríamos de manter uma equipe jogando, uma equipe base, como a gente vinha fazendo. Caso isso não aconteça, nós temos o Genilson aí que está em condições de jogar também. O próprio Augusto vem em ritmo de jogo. Então, a gente tem condições de superar mais essa ausência. Caso isso se concretize, acredito que até a hora do jogo é que a gente vai poder saber qual é a real condição do Wellington. O Eduardo Costa, jornal pioneiro e rádio Gaúcha Serra. Nos últimos cinco jogos do Juventude, foram duas vitórias consecutivas e agora três jogos sem vencer. Essa oscilação durante o campeonato te incomoda? Sim, sim, me incomoda, mas eu esperava isso no primeiro turno, por tudo que a gente já falou aqui várias vezes. Mas, ainda assim, acho que a equipe manteve uma regularidade, mantendo essa proximidade da zona de classificação entre os quatro, mantendo um bom nível de jogo. Mas nós queremos mais, nós precisamos mais para esse segundo turno ser mais consistente e a gente, no momento certo da competição, entrar nessa zona de classificação e não sair mais. Pergunta do Bruno Caldarte, da Rádio Caxias. Alguns atletas estão afastados por conta da Covid, mas realizaram novos testes. Já existe alguma definição quanto à utilização de Igor e Marcial, por exemplo? Sim, o Marcial já está liberado, volta a treinar agora, mas são 10, 11 dias de inatividade. Vamos ver a real condição dele nos treinos que antecedem o jogo. O Igor é um pouco mais complicado, porque ainda está esperando a contraprova para a gente saber o que vai dar nesse exame. Ao mesmo tempo que, eu repito, o nosso trabalho e a luta de todos aqui é solucionar esses problemas e essas surpresas de última hora. Não é legal, não é positivo, nós não gostaríamos que fosse assim, mas acho que a gente vem sustentando e vem sabendo com inteligência administrar essas dificuldades. Pedro Petrucci teve papo by Bitcoin contra o Cruzeiro. Por vezes o Juventude teve posse de bola, mas finalizou poucas vezes. O que foi feito para evoluir nesse sentido? Foi, na verdade, um jogo atípico da nossa parte, principalmente o nosso ponto mais forte, que é a parte ofensiva. Nós terminamos mal as jogadas, essa tomada de decisão tem que ser melhor. Os jogadores têm as informações, mas acho que enfrentar o Cruzeiro no Mineirão é algo bastante importante para todos. E essa responsabilidade, às vezes, acaba pesando nessa última tomada de decisão, que é um momento muito importante do jogo. Ao mesmo tempo que, bem observado, a posse de bola é importante. Mais importante do que a posse de bola é saber o que fazer com ela. A gente tem que saber terminar melhor essas jogadas. Pergunta do Eduardo Costa, jornal pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Pensando na briga pelo acesso, em oito jogos em casa na Série B, o Juventude venceu somente três. Por que o desempenho do Jacone apresenta essa dificuldade? Pelo mesmo motivo que os outros adversários também têm. Hoje, jogar em casa é muito difícil para todas as equipes, os números mostram isso. Essa obrigação de você ter que sair para buscar a vitória nos trouxe dificuldades em alguns jogos. O último jogo ficou muito marcado, mas nós não vamos fugir disso. Nós temos que superar essa dificuldade. É muito importante, sim, você fazer os pontos em casa. Hoje, a gente sente que deixamos escapar alguns pontos importantes e não só dentro do Jacone. Ainda assim, acho que a gente está terminando um primeiro turno que deixa uma avaliação de uma média positiva para a gente buscar essa melhora, ser mais incisivo nesse segundo turno e buscar o lugar que a gente quer. E aí E aí Obrigado.